Música Vem o filme à nossa cabeça, quando nós chegamos a assumir os mandatos de 2013, juntamente com o seu mandato de prefeito, a Câmara também estava com a sua baixa estima, igualmente ao povo da cidade de Salvador. E aí, ao longo desses cinco anos e meio, foi possível debatermos, discutirmos diversos projetos. E esse foi um dos mais importantes que a cidade pôde apreciar através da Câmara Municipal de Salvador. Ali na Câmara Municipal, tem diversos segmentos ali representados. As discussões foram travadas e hoje, via a cidade, desenvolvida economicamente, realmente é um motivo de orgulho para todos nós, vereadores da cidade de Salvador. Foi assim, no Hospital Municipal, quebrando paradigmas e hoje, na assinatura da ordem de serviço desse importante centro de convenções da cidade de Salvador. E aqui, fica aqui o meu agradecimento ao prefeito Assemineto, por entender a importância do turismo da nossa cidade, por reformar a nossa ordem de Salvador, por reformar a ordem de serviço do centro histórico, do centro antigo, como foi na semana passada o meu secretário Cláudio Tio Novo, e dizer que nós estamos no caminho certo. Salvador segue os passos, porque tem um prefeito comprometido e compromissado com o seu povo, com sua gente, e a partir de hoje, os senhores empresários podem dizer ao Brasil e ao mundo que Salvador tem um centro de convenções para abrigar, sobretudo, a questão do turismo de negócio da nossa cidade, que há seis anos, sete anos, prejudicou nossa cidade, fazendo com que nossa cidade deixasse de ter emprego e renda. Mas graças a um prefeito comprometido com a cidade de Salvador, um prefeito que trabalha diariamente, um prefeito que tem modificado a realidade de nossa gente, em parceria com os vereadores, que não faltava o prefeito, em momento nenhum, por entender do seu compromisso. Dizer, prefeito, nós estamos aqui retificando o compromisso que está ao seu lado, através da Câmara Municipal de Salvador, para que momentos de histórias como esse seja uma praxe na cidade de Salvador. Muito obrigado a todos.